O Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br A pandemia aumentou a crise e o desemprego. Manaus tem mais de um milhão de pessoas em dificuldades. Por isso, quero pedir mais que o seu voto. Eu quero a sua solidariedade. Por Deus, não é normal desprezar os humildes, gritar, então morra. Com a sua solidariedade, com a nossa união, vamos melhorar Manaus e fazer mais por quem mais precisa. Com ligação Manaus pela vida, pelos pobres, PT, PSOL e Rede. Olá, ouvintes da Rádio 10. Em tempos de pandemia, os profissionais da saúde foram heróis. Mas a má gestão e corrupção apontam mau uso do seu dinheiro. Nosso compromisso é com a transparência e o foco é na prevenção. Em parceria com o governo federal, vamos ampliar o programa Estratégia de Saúde da Família. Contratar mais 4 mil agentes de saúde. Voltar a atender e a entregar o remédio na sua casa. E criar o primeiro hospital municipal. Reduzindo as filas de consultas, exames e cirurgias. Agora é 10. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Regionalismo de credibilidade do grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Bandeirinhos FM. Agora, Bandeirinhos Manaus. Agora, 8 da manhã e 33 minutos. Muito bom dia, muito bom dia para você que acompanha a programação da Bandeirinhos Infusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã. Trazendo os principais destaques, claro, tudo aquilo que você precisa saber. Para começar o seu dia muito bem informado, muito bem informada. É nesta frequência boa, aqui dos 93.7 até as 10 horas da manhã. Com as atualizações do seu dia. Você participa pelo nosso WhatsApp 993519370. 993519370. Já estamos ao vivo na nossa live no Facebook. E, claro, você pode acompanhar também. Daniel Jordano, me ajudando aqui nas manchetes. Muito bom dia. Bom dia, Arthur Coelho. Bom dia a você, ouvinte da Bandeirinhos Infusora FM. Vamos que vamos com as principais notícias desta terça-feira pós-feriadão. Os casos de estelionato aqui em Manaus. Conta pra gente, Gabriela Moura. De janeiro a julho deste ano, 3.344 pessoas foram vítimas do crime de estelionato na cidade, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. No mesmo período do ano passado, foram 1.982 registros. De acordo com a polícia, a maioria de crime acontece no meio virtual. Em todo o ano passado, foram 3.600 casos de estelionato em Manaus. O Amazonas deve receber 67 novos profissionais do programa Mais Médicos. Detalhes com Tawani Costa. Segundo o cronograma do Ministério da Saúde, eles devem começar a trabalhar a partir do dia 13 de novembro. Ao todo, 17 municípios e 3 distritos indígenas do Amazonas devem ser beneficiados com a substituição de 67 profissionais do programa Mais Médicos. Maior contingente vai se concentrar na capital. 39 médicos devem atender a população manauara. No Amazonas, os profissionais prestam assistência a pelo menos 90 mil pessoas. A Procuradoria-Geral dos Direitos do Cidadão do Acre encaminha ao Ministério Público Federal uma representação para acompanhar irregularidades cometidas na construção de uma rodovia ligando o Brasil ao Peru. O pedido é uma abertura de um inquérito civil que avalie as irregularidades da estrada que afetará terras indígenas e o Parque Nacional do Serra do Divisor, unidade de conservação de proteção integral considerado um dos locais de maior biodiversidade do planeta, onde estão localizadas duas terras indígenas no Acre. Há indícios ainda, segundo o Ministério Público Federal, da existência de grupos indígenas isolados que circulam entre o Brasil e o Peru. Temos informações agora direto de Brasília com Ângelo Nascimento. Iniciada nesta terça-feira, a primeira fase do PIX, novo método de pagamentos online criado pelo Banco Central, segue até o próximo dia 15. A princípio, a atividade será de forma limitada em relação a volumes e horários para que as instituições financeiras e clientes comecem a usar a plataforma. Já no dia 16, de acordo com o Banco Central, o sistema passa a funcionar de maneira máxima, disponível 24 horas por dia, durante todos os dias do ano. O PIX entra em operação com 762 instituições financeiras. De acordo com o último levantamento feito pelo BC, o número de chaves PIX cadastradas é de mais de 55 milhões. Política, com Rosiene Carvalho. Oito horas e 37 minutos, vamos às informações de política com Rosiene Carvalho. Rosi, muito bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia para os nossos ouvintes também. Rosi, a gente começa destacando hoje que a Folha de São Paulo publica uma reportagem que afirma que candidatos apoiados ou que tentam se associar ao presidente Jair Bolsonaro, que está sem partido, tem enfrentado dificuldades na disputa às prefeituras das capitais. É possível identificar isso aqui em Manaus? Sim, acho que sim também. Acho que essa matéria da Folha de São Paulo... Vocês estão ouvindo bem meu áudio? Sim, sim. Eu estou sem retorno da minha própria voz, mas tudo bem. Melhor assim, né? Bom, essa matéria da Folha de São Paulo, ela mostra um cenário que aqui em Manaus é bem simbólico também, né? Ela vai dizendo que somente em três das 26 cidades, das 26 capitais, os candidatos do presidente Bolsonaro aparecem bem nas pesquisas eleitorais, né? Acho que São Paulo é um dos locais, né? Aquele São Paulão é São Paulo, né? O Celso Mussomano está disputando chegar lá no segundo turno, né? O Rio de Janeiro, o Crivella também, e acho que em Fortaleza também tem um candidato, o capitão Wagner, do PROS, mas aí a matéria diz que ele esconde um pouco essa vinculação com o presidente. Mas justamente em São Paulo, no Rio de Janeiro, a matéria mostra que eles poderiam estar melhores, mas a partir do momento que associam o nome ao presidente, eles tiveram ali algumas baixas, né? Uma queda nas pesquisas. O Celso Mussomano, por exemplo, que é dos republicanos, ele está lutando, né? Para não ficar fora do segundo turno. E depois que o presidente anunciou um apoio a ele, isso foi tratado pelas pesquisas eleitorais, pelas matérias, o Celso Mussomano caiu bastante, né? A última pesquisa ali da Atafolha, mas que ele caiu oito pontos e começou a empatar nessa disputa para chegar ao segundo turno com o Guilherme Boulos, que é do PSOL, que é um candidato de esquerda, né? Surgiu até uma onda nas redes sociais dizendo que os partidos de esquerda, incluindo o PT, deveriam ter uma obrigação moral de dar um maior apoio para o Guilherme Boulos lá em São Paulo, em função dessa tendência dele, né? De poder chegar ali no segundo turno. Bom, lá em São Paulo, quem lidera as pesquisas é o Bruno Covas, que é o atual prefeito e é apoiado, ele é do PSDB, né? E é apoiado pelo governador Dória. Lá no Rio de Janeiro, Arthur, o Marcelo Crivella, que também é prefeito, é o atual prefeito do Rio de Janeiro, ele também está numa luta lá para chegar no segundo turno. E quem tem liderado as pesquisas é o Eduardo Paes, ex-deputado lá do DEM, né? Então, o Marcelo Crivella é do Republicanos, vem dessa linha bolsonarista, o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro já gravou vídeos para ele, mas em função de ele não aparecer tão bem nas pesquisas, embora lute ali para chegar no segundo turno e a máquina deve fazer muita diferença nisso também, né? O próprio presidente Bolsonaro tem, de vez em quando, voltado atrás, dizendo que o Rio de Janeiro é uma polêmica, se a pessoa não quiser votar no Crivella, não precisa, né? Ele tem ficado aí um pouquinho também em cima do muro, embora tenha feito vídeos para o Crivella. Lá em Belo Horizonte, né? Capital de Minas Gerais, o candidato bolsonarista é do PRTB, o Bruno Engler, e ele está impactado nos últimos lugares com os nanicos, né? As pesquisas da Atafolha e Bob mostram essa situação muito ruim para ele lá. O prefeito, o atual prefeito, Alexandre Calil, que é do PSD, ele aparece com a impressionante marca de 60% da intenção de voto, né? Que mostrou a Datafolha, né? A pesquisa da Atafolha, quer dizer, ganha em primeiro turno e com muita folga, né? Segundo as pesquisas. Bom, lá em São Luís, o presidente esteve lá na semana passada, causando toda aquela polêmica com o refrigerante Jesus, né? Em São Luís, o candidato bolsonarista chama Silvia Antônia do PRTB, e aí também nem pontua nas pesquisas eleitorais. Parece muito mal, parece que ele fez toda uma movimentação para tentar se aproximar do presidente Bolsonaro lá no aeroporto, postou foto nas redes sociais, mas não tem feito muita diferença para ele lá em São Luís. E aí, a exemplo disso, aparece nesse contexto o nome do coronel Menezes, né? O coronel Menezes até começou a subir um pouco nas pesquisas eleitorais no início dessa disputa, quando lançou o nome dele. Parece que tomou um pouquinho do eleitorado do capitão Alberto Neto, outro bolsonarista, né? A gente ouviu aqui o professor Afrânio Soares, da Action, dizendo que aqui em Manaus, em função da autoaprovação do presidente Bolsonaro, o apoio declarado dele poderia fazer muita diferença, mas que o apoio não poderia vir de jogo de palavras, como o presidente fez na maioria das vezes, assim. Indicando muito claramente que era o coronel Menezes, mas não há uma associação direta da imagem dele para a percepção rápida desse eleitorado mais fiel do presidente Bolsonaro. Essa leitura do professor Afrânio Soares parece que é bem correta, né? Porque até agora o Menezes não disparou, assim, nas pesquisas. Ele continua pontuando 5%, 6%, né? Entre os últimos, se destaca um pouquinho de outros bolsonaristas, como Romero, por exemplo, mas não chega a avançar, né? E representar robustez para essa chegada, essa pegada aí para o segundo turno. Claro que entre os aliados dele ainda há uma grande esperança que possa acontecer esse fenômeno de subida de votos para ele, né? Nas duas últimas semanas de campanha, se o presidente Bolsonaro vier aqui pessoalmente e fizesse anúncio aí, né? De apoio à candidatura do coronel Menezes. De forma geral, em todo o país, a leitura da matéria é muito parecida com a leitura de muitos analistas políticos, né? Que essa onda da direita, né? Da antipolítica, de votar nos candidatos que vão associados a esse discurso do presidente Bolsonaro, essa onda perde força nessa eleição municipal. E aí a gente vai ver como é que vai ficar o resultado, porque muitas pessoas também entendem que o PT, o Partido dos Trabalhadores, que é o símbolo aí da esquerda também, deve perder bastante força, né? Nas capitais. Aí a gente vai ver que configuração vai sair e que, com certeza, é uma base para a próxima eleição presidencial. Você vê o que está acontecendo no mundo e hoje lá a eleição nos Estados Unidos, né? Na América Latina, na Europa, né? A onda de direita perdendo força e as pessoas fazendo aí escolhas, né? Para comando das nações que estão mais associadas à preservação, a mensagens de preservação e de respeito à democracia, porque algumas dessas figuras políticas, a maioria das figuras políticas, né? da extrema-direita, fizeram discurso, ações e pontuações muito associadas a rupturas democráticas. Não à toa a gente vê aí, nesse ano, né? Explodir imagens de ataque à imprensa, que mesmo nós, na semana passada, tivemos sérias dificuldades por tentar perguntar numa coletiva. Então, assim, esse é um contexto da eleição municipal no Brasil, mas se você perceber, é um contexto também do que está acontecendo no mundo. Rosa, a gente muda aqui de assunto para falar da visita do vice-presidente da República, Milton Mourão, que tem agenda de três dias aqui no estado do Amazonas. Ele que é presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal, vai conduzir uma viagem de chefes de missões diplomáticas às cidades de Manaus, com visita em diversos locais, além de viajar a São Gabriel da Cachoeira e Maturacá. O que você destaca aí da viagem do vice-presidente? É, o vice-presidente Mourão, ele vem com uma agenda muito extensa, de muita visibilidade. Ele vem acompanhado, como você colocou, por chefe de missões diplomáticas aí da África do Sul, da Espanha, Peru, Colômbia, Canadá, Suécia, Reino Unido, França, Portugal, e também vem acompanhado por vários ministros de Estado, do meio ambiente, da segurança institucional, enfim, uma série de ministros de Estados. E aí a pauta que é divulgada pela vice-presidência e pelo próprio governo federal é tentar colocar uma outra pauta em relação à imagem internacional do Brasil, relacionada ao cuidado com o meio ambiente. O Brasil está com uma imagem muito desgastada em relação à preservação e ao cuidado ambiental e ao cuidado com os povos tradicionais também, para além dos problemas da imagem em relação à democracia. Existe também toda essa leitura e a leitura do mundo em relação à Amazônia, o olhar que o mundo lança para a Amazônia e as outras nações. Isso gerou também, como a gente já sabe, problemas de ordem econômica para o Brasil. Então, o vice-presidente Mourão, ele vem nessa tentativa de agenda de mostrar que a Amazônia é complexa, é diversa e que não há esse cenário de destruição. Essa é a agenda que eles tentam mostrar. Eles vão lá para São Gabriel, que não me parece seja o foco das concentrações de registro de desmatamento no Amazonas, especificamente, que é o local mais preservado entre todos os estados que compõem a Amazônia legal. Enfim, há essa tentativa do presidente Mourão. Há também, acho que de pano de fundo, alguns comentários que começam a surgir, Arthur, no meio político, inclusive no meio político aqui, das lideranças políticas do Amazonas. As pessoas falam na possibilidade de um projeto Mourão 2022. E esse projeto Mourão 2022 tem tudo a ver com a gente aqui no estado do Amazonas. Algumas pessoas acreditam que o vice-presidente pode vir aí como uma possibilidade do partido dele numa disputa pelo governo do Amazonas. Isso é um comentário de bastidor, um comentário ainda muito tímido, muito sutil, mas que eu já ouvi de importantes, das mais importantes lideranças políticas aqui do estado do Amazonas. Rosi, rapidamente, você fez duas publicações no seu blog sobre os desdobramentos da Operação Sangria da Polícia Federal. Uma delas é de que o empresário Gutenberg Alencar é o quarto a confirmar a participação dele e do governador na articulação da compra de respiradores. Além disso, ele é identificado pela Polícia Federal como ex-policial militar do Amazonas que possui antigo envolvimento com a política local. O que você destaca para a gente? É, publiquei nesse final de semana mais duas matérias daquela série que a gente está fazendo em relação ao conteúdo que vazou da Operação Sangria, né? Não é diretamente que a Polícia Federal fala o Alencar é o quarto a confirmar, mas essa interpretação é perfeitamente possível em função de todos os outros depoimentos que já vazaram. A gente destacou quando vazou o depoimento dele que ele disse que participou, mas que não foi determinada nenhuma irregularidade que quem ligou para ele foi o Rodrigo Tobias. No entanto, naquele pedido que a Polícia Federal delegada, Igor, quem preside esse inquérito, faz, ao ministro Falcão para a prorrogação da prisão temporária, ele coloca lá, sabe, com as suas próprias palavras que o Alencar, o Thunberg Alencar, ele confirma que participou daquela reunião, aquela reunião que de certa maneira mostra como é que funcionou e estartou uma engrenagem que a Polícia Federal entende como o CERN, a célula da organização de desvio e de superfaturamento dos respiradores, então ele confirma a participação dele, ele é um agente externo, ele é alguém que é empresário, que é da área da construção, enfim, né, e confirma essa participação dele e ele como consultor da Suzano para comprar respiradores sem exatamente mostrar que habilidade ele tem para esse setor médico aí, né, e lá no conteúdo da Polícia Federal uma interpretação que ele foi após uma reunião com o governador por indicação do governador, então a quarta pessoa porque a primeira foi a gerente de compras, né, da Suzano, Alcidente Figueiredo, segundo o próprio secretário da Suzano, Rodrigo Tobias, o terceiro, o vice-governador, o Carlos Almeida fez aquelas insinuações implicando o governador de que ele tinha conhecimento da atuação do Alencar e isso era um fator que afastou os dois, segundo o depoimento lá do Carlos Almeida que também é investigado na sangria e agora o próprio Alencar, o próprio Alencar confirma essa reunião e confirma que no entendimento da Polícia Federal foi o governador que indicou ele, acho que isso é um contexto muito pesado, muito negativo, a gente falou aqui, embora ele não diga que cometeu a fraude ou que cometeu atos para superfaturar os respiradores, a Polícia Federal, a PGR não precisa dessa declaração dele, ele já tem conteúdo de convencimento e indício suficiente até por causa da investigação da CPI da saúde nesse sentido, mas não tinha ainda a confirmação dele próprio que essa reunião existiu e que ele participou, acho que isso é um dado ruim. O outro dado que é importante registrar, eu acho que como jornalistas é porque o nome do Alencar parece muito associado hoje à figura do governador Wilson Lima como o homem de confiança dele em função dessa investigação dos respiradores, mas é um nome que já há muito tempo circula nos bastidores da política e a própria investigação da Polícia Federal cita dessa maneira, cita dessa maneira, lembrando que ele começou ali como ajudante de ordem do ex-governador Amazonino Mendes, até coloquei na matéria uma foto ele dirigindo para o governador Amazonino Mendes lá na eleição de 2004, o Amazonino não era nem governador, disputava a prefeitura e de uma matéria que foi publicada no jornal A Crítica. Arthur, eu também ouvi a campanha do Amazonino Mendes para ver se eles se posicionavam a esse respeito e eles falaram que o Alencar foi um das várias outras pessoas que serviram o governo Amazonino Mendes e que isso aconteceu há mais de 18 anos. Vamos continuar acompanhando, Rosa, quero agradecer pela sua participação, qualquer novidade é só acionar a gente, um ótimo dia para você. Bom dia para todo mundo. Na Band News FM, eleições 2020. Agora em Manaus, 8 horas e 52 minutos, acerte seu relógio com a Band News de Fusora 8h52, confira agora a agenda de campanha dos candidatos à prefeitura de Manaus para hoje. Alfredo, nascimento do PL pela manhã concede entrevista e tem gravação de programa eleitoral, pela tarde também tem gravação e à noite se reúne com comunitários no bairro Alvorada. O candidato Amazônino Mendes do Podemos participa pela manhã de gravação para programa eleitoral e para as redes sociais. À tarde, tem reuniões com lideranças e à noite conversa com moradores do bairro Cidade de Deus por videoconferência. Pela manhã, o candidato Capitão Alberto Neto do Republicanos realiza a panfletagem com o candidato a vereador no bairro Distrito Industrial, faz caminhada de bandeiraço no bairro Manoa e participa de uma reunião fechada. Pela tarde, cumpre a agenda parlamentar concede uma entrevista e realiza a caminhada e bandeiraço nos bairros São Sebastião e Ouro Verde. À noite, se reúne com moradores do bairro Alvorada e com esportistas. O candidato Coronel Alfredo Menezes do Partido Patriota pela manhã realiza a visita à Feira da Panair e faz caminhada nos bairros Educandos, Santa Luzia, Betanha e Crespo. Pela tarde, realiza a panfletagem na Rua do Fuxico, na Zona Leste da capital e faz caminhada no bairro São José I, também na Zona Leste. À noite, tem reunião com lideranças no ramal do Brasileirinho. O candidato a prefeito Chico Preto do Democracia Cristã pela manhã tem reunião com dinativos da Polícia Militar e à tarde realiza a panfletagem no Distrito Industrial. O candidato Davi Almeida do Partido Avante pela manhã realiza a caminhada na Zona Leste e tem gravação de programa eleitoral. Pela tarde, realiza a caminhada na Zona Norte. Zé Ricardo do PT inicia pela manhã uma visita na fábrica do Distrito Industrial seguido de Bandeiraço e Minicomício nas Zonas Fú. Depois, ele concede entrevista a uma emissora de rádio local. À tarde, faz novo Bandeiraço e Minicomício nas Zonas Norte e em seguida se reúne com moradores na Zona Leste. Já à noite, o candidato participa de um debate virtual com estudantes da UFAM. Gilberto Vasconcelos do PSTU pela manhã tem gravação de entrevista para um programa de rádio e à tarde concede entrevista a um programa da TV Bande Amazonas. Marcelo Amil do PCdoB de manhã realiza uma reunião interna. Já pela tarde, almoça com apoiadores no bairro Cidade Nova e faz caminhada com apoiadores na Feira da Aparecida. À noite, tem reunião com apoiadores no Parque Riachuelo. O candidato Ricardo Nicolau do PSD participa de um café da manhã com trabalhadores no Distrito Industrial. Pela tarde, tem reunião com lideranças de feiras e também realiza caminhada na Zona Norte. À noite, o candidato se reúne com moradores da Zona Leste. Romero Reis do Novo pela manhã visita um canteiro de obras civis com um candidato a vereador e tem gravação de reportagem com uma emissora de TV. Pela tarde, visita o Hospital Santo Alberto e visita também o Terminal 5 no São José. À noite, realiza live com uma candidata a vereadora e se reúnem com médicos na Morada do Sol. Bande News Bande News Tempo Agora 8h55 da manhã vamos à previsão do tempo de acordo com o clima-tempo 28 graus Seu Caminho Vamos falar do seu caminho desde cedo a área do distrito está muito complicada tenha paciência você condutor que sai da Zona Leste do Armando Mendes do Zumbi do Gilberto Mestrinho pegando a Otis na sequência Buriti trânsito completamente parado devido às obras que acontecem na Buriti A dica para você é seguir pela Otis Mirim ali na altura do Parque Mauá na sequência Avenida São Limões e por fim a BR 319 situação bem complicada no trânsito portanto evite seguir direto pela Buriti no sentido centro outras pessoas têm optado em seguir direto pela Cosme Ferreira o que também tem ocasionado problemas trânsito intenso 2,5 km de retenção no sentido centro na saída da Avenida das Torres complica na Efigênio Salles na André Araújo e na Rodrigo Otávio 8,57 a população ainda segue sendo vítima de estelionatários em Manaus detalhes na reportagem de Gabriane Moura dados de boletim de ocorrência sobre casos de estelionato aumentam 70% em Manaus de janeiro a julho deste ano 3.344 pessoas foram vítimas deste tipo de crime na cidade segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas no mesmo período do ano passado foram 1.982 registros a maioria de crime acontece no meio virtual a ouvinte que não será identificada por segurança alugou uma casa na internet e quando chegou ao local soube que foi vítima de estelionatário ele aparentava ser uma pessoa confiável e tudo e se preparou juntou dinheiro durante a viagem quando a gente estava pensando em chegar em casa descansar e tudo mais só que a gente se deparou com a situação de que não existia o estelionato tem pena de 1 a 5 anos de reclusão além de multa no Código Penal brasileiro o titular da Delegacia de Capturas e Polinter Fernando Bezerra orienta a população sobre este tipo de crime então antes de adquirir qualquer bem pesquisar a procedência se assegurar de que o bem tem nota fiscal de que o bem tem uma procedência lícita porque é um grande risco de utilizar pessoas com más intenções que possam inclusive oferecer para as pessoas de bom e essas pessoas de bom até acabarem em todo o ano de 2019 foram 3.600 casos de estelionato em Manaus E a vítima pode denunciar os casos de estelionato pelo telefone 3214-2235 ou através do site delegaciainterativa.am.gov.br delegaciainterativa.am.gov.br Muita atenção você para não cair nesse golpe principalmente na internet ao comprar algum produto certifique que o site é verdadeiro é de confiança pergunte se alguém já comprou para que você não tenha prejuízo pagar por uma coisa que não recebeu que não é seu ou que é roubada então é uma série de coisas que devemos manter sempre o alerta Já imaginou perder um cliente de 12 bilhões de dólares por ano? Acho que é pouco provável que isso realmente aconteça mas o número chamou atenção na semana passada quando no balanço da Apple ficou mais evidente o tamanho da conta o tamanho do cheque que o Google assina para a maçã todos os anos cerca de 12 bilhões de dólares é isso que o gigante das buscas paga para que o seu mecanismo seja um mecanismo embedado automático preferencial nos iPhones é uma conta gigantesca é claro é claro que para uma empresa como a Apple que hoje tem um valor de mercado girando em torno de 2 trilhões de dólares talvez não faça assim tanta diferença mas de qualquer maneira chama atenção porque isso representa mais ou menos 25% ou um quarto de tudo que a Apple hoje consegue arrecadar na sua área de serviços que aí nessa área de serviços a gente pode colocar todos aqueles produtos que não são físicos então as assinaturas da Apple TV os aluguéis de filmes a área de games a parte do iCloud que as pessoas pagam para ter lá um espaço de backup dos seus aparelhos etc e tal somando tudo isso aí o Google sozinho paga mais ou menos 25% da conta 25% do faturamento dessa área da Apple vem do Google só para que o Google esteja presente lá nos iPhones com o mecanismo de buscas preferencial a Apple claro não vai gostar de perder esse dinheiro mas o Google também pode perder muito caso se veja obrigado a desfazer esse acordo porque é claro fazendo parte do iPhone o Google tem acesso a milhões bilhões de dados que são gerados todo dia todo tempo toda hora e claro esses dados são fundamentais para que o Google permaneça quase como um monopólio nessa área das buscas e aí talvez você possa se perguntar mas por que esse acordo do que parece ser tão vantajoso para os dois lados pode ser desfeito talvez ele possa ser desfeito justamente por uma imposição do governo norte-americano mais especificamente do congresso dos Estados Unidos que está aí numa cruzada começando uma cruzada na verdade tentando diminuir a dominância dessas gigantes de tecnologia nos seus respectivos mercados e aí o governo dos Estados Unidos está enxergando nessa associação entre Apple e Google um tipo de impedimento à concorrência já que por exemplo buscadores menores que não são tão poderosos não poderiam pagar todo esse dinheiro para Apple não aparecem não tem chance de aparecer lá como preferenciais no iPhone você sintoniza 93.7 Band News Difusora FM Manaus IOF IPI ISS IPVA IPBI EFD ECD ECF DCPF DIRF você contribuinte sabe o que significam todas essas siglas e sabe o quanto elas custam para o seu bolso fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o minuto do contribuinte com dicas e exemplos práticos o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos a reforma tributária e o sistema brasileiro tudo isso de forma simples e direta para você e para a sua empresa oferecimento Grupo GR uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities Quem me conhece sabe o meu compromisso com a verdade o meu trabalho é pela família pela saúde pela educação pelo esporte pelos PCDs e pelos menos favorecidos eu quero e acredito em uma cidade melhor para todos nós vote Marquinhos para vereador número 141515 e para prefeito capitão Alberto Neto 10 Vote nos candidatos do Partido Patriota Evandro Campos 51543 Rai Paulaim 51115 Laércio Lima 51369 Carmen Guimarães 51002 Joelson Silva 51051 Tânia Moussa 51015 Doutor Israel São Taveira 51551 Francisco Souza 51123 Agora em Manaus 9 horas 4 minutos 9 e 4 na capital do Amazonas segundo bloco do Bandinhos Manaus com as principais notícias do dia A polícia civil do Amazonas deflagra na manhã de hoje a operação Máfia dos Caixões de combate ao esquema de propina cometido por um órgão público A operação se concentra aliás se encontra em andamento e é realizada por equipes da Delegacia de Combate e Corrupção Mais informações ao longo da programação A Arquidiocese de Manaus inicia a campanha Árvore e Esperança em memória às vítimas da Covid-19 e contra as queimadas aqui na Amazônia A iniciativa foi apoiada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e em todo o país as igrejas participarão da campanha de acordo com o arcebispo de Manaus arcebispo metropolitano de Manaus Dom Leonardo Steiner a atividade é um singelo gesto de esperança cuidando pela vida e cuidado pela vida melhor dizendo a campanha Árvore da Esperança segue até dezembro A Polícia Rodoviária Federal apreende 55 aparelhos celulares transportados ilegalmente em ônibus de transporte de passageiro A ocorrência foi registrada na BR-153 em um município de Tocantins durante ações da Operação Finados 2020 o condutor informou que a caixa foi despachada em Goiânia e tinha como destino parar Diante da suspeita que os produtos tenham sido importados ilegalmente a carga foi apreendida encaminhada para a Receita Federal em Palmas no Tocantins para continuidade dos procedimentos legais Arissa antes tem os detalhes tem as informações agora chegando de Brasília O Congresso deve analisar na quarta-feira o veto do presidente Jair Bolsonaro a prorrogação da desoneração da folha de pagamento de empresas de 17 setores da economia O veto já foi incluído na pauta outras vezes mas foi retirado diante da falta de acordo sobre o tema O presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção Fernando Pimentel destacou que manter a desoneração é fundamental para a retomada da economia brasileira Sem dúvida que emprego é gerado fundamentalmente pelo crescimento da economia mas a recuperação de taxas de emprego melhores para a sociedade brasileira se dará sem dúvida também com o auxílio e com o suporte de um custo menor da geração destes postos de trabalho X Tudo Caboquinho com Orlando Câmara X Tudo Caboquinho a nossa coluna mais saborosa de todas as terças-feiras com ele Orlando Câmara seja bem-vindo a nossa programação muito bom dia Bom dia Arthur bom dia o Daniel também está aí com você nas manchetes isso muito bom dia Orlando você que é o nosso colunista de turismo e cultura traz sempre todas as terças-feiras um sabor diferenciado hoje qual é esse sabor? Arthur o sabor hoje é de descoberta exatamente descoberta porque na semana que passou do nada eu fui parar em Barcelos a trabalho por dois dias e aí primeira viagem depois da pandemia ou do meio da pandemia não é verdade primeira viagem do ano comprei uma máscara em 95 que é mais segura e enfrentei quase uma hora de voo para chegar no médio Rio Negro naquela que foi a capital do estado antes de Manaus inclusive e aí já do avião dava para perceber o que me aguardava uma mistura maravilhosa de praias de águas escuras e as areias super brancas em meia floresta Barcelos é talvez a principal cidade brasileira para a prática da pesca esportiva principalmente do Tucunaré que é um peixe brigador que é o famoso Peacock Bass a temporada acontece na vazante na época de praia que vai de setembro ao setembro outubro início de outubro até março quando a cidade parece sem brincadeira um caribe equatorial como eu fui a trabalho não deu para ficar imune ao encanto mesmo assim fui a trabalho não fui para a praia não atravessei o rio mas não deu para ficar imune ao encanto ainda mais depois do pôr do sol que eu presenciei gente parecia coisa de cinema havia uma coisa de mágico no ar eu fiz uma prece e agradeci por estar ali na cidade de Barcelos muitos diriam não tem nada não tem fast food não tem cinema não tem grandes áreas de convivência não tem shopping é uma cidade interior mas com uma natureza abençoada e única eu fiquei num hotel decente onde havia muitos pescadores a câmera boa o ar-condicionado funcionava o café da manhã não decepcionava só a internet que não funcionava aliás não funcionava em lugar algum da cidade e eu jantei inclusive num bom restaurante peruano não decepcionou mas eu fiquei imaginando o que será que a maioria de nós moradores ou cidadãos nascidos no Amazonas falaria sobre a cidade reclamaria da cidade ou bem diria a sua natureza porque para o turista o turista que vem de outros estados ou de outros países o diferente é a novidade mas talvez a gente saísse dizendo a natureza é linda mas a cidade é muito pobre mas pobre de que? que mania que a gente tem de julgar as coisas pelo nosso complexo de colônia eu me senti meio que redescobrindo a grandeza e a beleza do Amazonas como da vez que eu fui ao Maués eu fiquei encantado com o Maués e eu gosto de Maués na cheia sem praia é lindo aliás eu adoraria voltar ao Maués mas a gente só vai lá em época de evento e de Fusarca e a cidade é linda o ano inteiro seja na cheia ou na vazante é uma cidade interior normal não dá pra querer uma pequena São Paulo do Baixo Amazonas mas vale muito a pena eu tenho redescoberto o nosso Amazonas e percebido como nossos olhares sobre o estado são tortos uma ótima experiência que eu vivi foi ano passado quando eu fui a trabalhar aparentis eu me dediquei entre muitas coisas a realizar um receptivo aos visitantes que chegavam de barco naquela cidade na nossa cabeça pequena que pensa pequeno o turista de outros estados vai de avião ou então de barco de luxo de arte imagina o turista num barco comum pois eu constatei com esses olhos que um dia vão dar pé de guaraná se Deus quiser que o turista comum adora ir de barco comum desfrutar a paisagem fazer um cruzeiro pelo rio Amazonas porque é isso ele sai de Manaus ele percorre todo o rio até Parintins e ainda interagir com as pessoas que moram aqui que torcem por caprichoso garantido ele vai curtindo a paisagem e vivendo esse folclore que são as torcidas vai muito turista assim turista de outros estados até de outros países eu me surpreendi porque eu também tinha essa visão distorcida que não ia turista assim que turista de avião ou de barco de luxo Arthur eu estou falando sobre isso porque o Amazonas é lindo e ele é único não precisa mudar tudo para investir no turismo o que precisa mudar é a nossa autoestima e a nossa aceitação sabe aquelas campanhas que estão rolando agora que estão super em alta tipo aceite o seu cabelo crespo faça a transição capilar aceite o seu corpo aceite a sua idade e suas rugas pois é nós precisamos fazer uma grande campanha do aceite-se e seja feliz aceite o seu estado as paisagens dele a sua diferença porque as pessoas de fora elas já vêm aqui e são felizes nós talvez que não sejamos eu descobri através de uma pesquisa da Amazonas Tour que 70% dos visitantes que vêm ao Amazonas brasileiros ou estrangeiros eles têm a intenção de retornar e que a satisfação deles de maneira geral é altíssima portanto caboclos caboclas e para os que não têm gênero caboclas aceitem-se e aceitem o lugar que vocês têm a honra de viver e valorizem aquilo que nele é diferente pode significar muito inclusive em termos financeiros hashtag pensa Amazonas é lindo vamos viver esse Amazonas e vamos tentar ganhar algum dinheiro com o turismo tá aí pra vocês um samba do queridíssimo Paulo Onça um compositor de primeira grandeza do Amazonas grande sambista que já emplacou inclusive sambas de enredo em grandes escolas de samba do Rio de Janeiro do Grupo Especial mas aí é uma música que tem um xodó especial que é Feitio de Paixão que eu tenho a impressão que foi a primeira música do Paulo Onça gravado por alguém de fora que foi o Jorge Aragão nessa versão aí ela é cantada pelo meu amigo Jorge João Pampulha segunda geração do Asos do Pagode que foi quem originalmente gravou a música e talentos daqui talentos maravilhosos hoje no samba Feitio de Paixão é aí então a dica de música para a semana também do nosso ouvinte Orlando muito obrigado por este sabor magnífico de descoberta do nosso Chistudo Caboquinho até semana que vem até semana que vem Arthur um abraço um abraço para os nossos ouvintes agora nove horas quinze minutos na capital amazonense você continua participando pelo nosso WhatsApp 993-519370 993-519370 agradecendo aqui a interação de alguns ouvintes que já participam logo cedo o ouvinte final telefone 41-45 falando aqui esse calor né temperatura de momento é de 28 graus de acordo com o clima a tempo máxima que pode chegar a 32 né e mais cedo inclusive estava aqui a máxima era de 29 o nosso ouvinte até questionando aqui 29? ontem era 29 graus na sombra 35 graus com sensação de 39 então é uma mudança que a gente tem aqui nesse nosso clima bom e possivelmente hoje vai ter muito sol gente 67 médicos devem chegar no Amazonas para atender a população vamos conferir na reportagem Itaúne Costa 17 municípios e 3 distritos indígenas do Amazonas devem ser beneficiados com a substituição de 67 profissionais do programa Mais Médicos segundo o cronograma do Ministério da Saúde eles devem começar a trabalhar a partir do dia 13 de novembro o programa Mais Médicos visa fortalecer a saúde básica nos municípios mais carentes do país no Amazonas os profissionais atendem pelo menos 90 mil pessoas para o responsável pelas secretarias de saúde de saúde municipais Flymartoni firmo os municípios estão elegíveis para receberem os profissionais aptos a reincorporação ao programa Esse é só uma substituição de profissionais que saíram ou profissionais que faleceram ou profissionais que desistiram do programa a partir do dia 13 de novembro até o dia 27 67 médicos devem chegar e devem chegar aos municípios do Amazonas O maior contingente de profissionais vai se concentrar na capital 39 médicos devem atender a população manauara De acordo com a diretora do Departamento de Atenção Primária Angela Nascimento a prioridade é atender as zonas mais carentes como Leste e Norte Mais de 16 mil profissionais já atuam em 3.822 municípios e distritos sanitários especiais indígenas isso para reforçar o combate à pandemia da Covid-19 na Atenção Básica do SUS Sua Viagem com Ricardo Freire Bem-vindo a bordo essa semana vamos falar de viagens de carro de longo percurso que são a solução tanto para fugir do avião quanto dos destinos de maior aglomeração perto das capitais aproveite esse verão para ir de carro para longe de casa pense em chegar a um lugar que esteja na sua lista de desejos e que fique a 800 1.000 1.500 km da sua casa para essa viagem sair redondinha inesquecível a primeira coisa de que você precisa é tempo se você tem só uma semana para viajar e vai para muito longe vai acabar fazendo uma viagem exaustiva com duas semanas você já consegue fazer uma viagem com um ritmo que eu chamo de intenso com uma média de duas noites em cada local de parada e se você tem três semanas para viajar daí fica fácil fazer uma viagem em ritmo descansado com uma média de três a quatro pernoites em cada base e muito tempo para passear duas semanas três semanas na estrada mas quem faz isso? justamente é um tipo de viagem que caiu em desuso normalmente a gente pensa em viagens nacionais de até uma semana pega um avião e volta mas se você viajar em família só a economia das passagens aéreas já garante um tempinho a mais na estrada e ao fugir dos lugares mais próximos às grandes capitais você vai encontrar preços de hospedagem bem mais em conta e também tem aquela verdade inconveniente na ponta do lápis em duas ou três semanas de viagem de carro pelo Brasil você pode gastar menos do que em uma semana com as crianças na Disney então separe aí duas semanas quem sabe três semanas e amanhã a gente continua a planejar essa road trip brazuca vai por mim via você ouve Band News Difusora FM Manaus 93.7 informação o tempo todo jornalismo com a credibilidade do grupo Bandeirantes Band News FM em 20 minutos tudo pode mudar Minuto do Contribuinte com Daniel Calderon oferecimento Grupo GR uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços Olá contribuintes essa semana dedicada ao MEI então se você quer começar um negócio ou já trabalha por conta própria e fatura até 81 mil reais por ano ou 6.750 reais por mês pode ingressar no MEI mas além desse teto de faturamento o profissional não pode ter participação em outra empresa como sócio ou titular e deve ter no máximo um empregado e quanto custa o imposto mensal o MEI terá como despesa mensal o pagamento do imposto de R$ 53,25 para atividades de comércio ou indústria de R$ 57,25 para atividades de prestação de serviços e por fim R$ 58,25 para atividades de comércio e serviços juntos esses valores referem-se ao INSS para todos os casos e ICMS ou ISS dependendo da atividade você paga o mesmo valor durante todo o ano sem surpresas uma vez por ano o valor é atualizado conforme a alteração do salário mínimo o pagamento mensal poderá ser feito através de débito automático online ou através do DAS documento de arrecadação do Simples Nacional sim o MEI também faz parte do Simples Nacional o pagamento vence no dia 20 de cada mês passando para o dia útil seguinte caso incida em final de semana ou feriado amanhã falo em como abrir e formalizar o MEI mais que um fornecedor o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança cuidamos de pessoas e patrimônios unindo experiência estratégia capital humano e soluções tecnológicas com 28 anos de mercado o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado como indústrias shoppings centros logísticos instituições de ensino condomínios e empresas acesse grupogr.com.br o capitão disparou 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 pesquisa e boque confirma o que o povo mostra nas ruas capitão Alberto Neto é um dos candidatos que mais crescem nas pesquisas está em terceiro no empate técnico disparou 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 continue incentivando traga sua força traga a família os amigos e vamos juntos transformar Manaus agora é rumo ao segundo turno agora é 10 Bande News FM Bande News FM em um segundo tudo pode mudar nove horas vinte e três minutos na capital amazonense estamos em mais um bloco do Bande News Manaus você participa pelo nosso WhatsApp nove nove três cinco um nove três setenta nove nove três cinco um nove três setenta o juízo da vigésima segunda zona eleitoral acata a representação do Ministério Público e determina que candidatos partidos e coligação obedeçam as medidas de segurança sanitária contra a proliferação do coronavírus no município de Amapurá no interior do Amazonas o pedido cita as orientações da Fundação de Vigilância em Saúde que enviou ao Tribunal Regional Eleitoral parecer técnico desaconselhando a realização de atos de propaganda que gerem aglomerações em carreatas comícios e caminhadas o descumprimento acarretará em aplicação de multas e em caso de ser executor funcionário público incidirá em crime de improbidade administrativa é cada vez mais comum né tu e ouvintes várias campanhas de vários candidatos pelo interior do estado nós fizemos matéria da Tawani Costa Tawani Costa nossa repórter fez matéria na semana passada falando exatamente sobre isso e agora as autoridades no caso do Ministério Público a Justiça Eleitoral começa aí a ficar mais de olho nessas candidaturas o interessante é que os candidatos falam em saúde do interior promovem aglomerações então assim você eleitor que está nos ouvindo no interior do estado tanto na região metropolitana quanto em outras cidades do Alto Solimões do Médio Solimões e também do sul do estado quiser mandar mensagem para a gente no 929-9351-9370 99351-9370 relatando esse tipo de situação a gente já está acompanhando faz um tempo essa situação toda de aglomerações em campanhas e não para mesmo com toda a recomendação mesmo com os índices de Covid-19 todos os índices aumentando a questão de internação e também a questão das contaminações a própria FVS semana passada a Rosemary Pinto diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde falava que as campanhas políticas aceleraram esse processo então é importante que a população o eleitor fique de olho se o candidato promove aglomeração por que votar nesse candidato se não respeita as regras de distanciamento social se não respeita o que prevê a própria legislação e as regras do Tribunal Superior Eleitoral em relação a campanhas com distanciamento social então fica aqui o alerta ao eleitor e fica o alerta também as autoridades que continuem fiscalizando esse tipo de situação porque caso contrário a gente vai ter de novo um segundo pico dessa onda de Covid-19 e a gente não quer ver esse filme de novo filme de abril quando os nossos hospitais lotaram super lotaram e a gente não tinha condições como sociedade de atender a todos então a gente espera que as autoridades fiquem de olho nessa situação toda e falando nisso Arthur e ouvintes a mais recente atualização feita pela Vigilância em Saúde a Fundação de Vigilância em Saúde revela que os casos positivos de coronavírus chegaram a 1.162 162 mil melhor dizendo 139 casos aqui no Amazonas os números constam no boletim epidemiológico dessa segunda-feira são 63.557 infectados em Manaus e 98.582 no interior do estado no documento foram confirmados ainda mais 10 mortes pela Covid-19 elevando o número para 4.565 pessoas aqui no estado perderam a vida em decorrência da Covid-19 as aulas presenciais na rede municipal de educação de Araguaína no norte do Tocantins retornam hoje a prefeitura do município havia anunciado a retomada em agosto e em setembro mais adiou por causa da quantidade de moradores infectados com o coronavírus o retorno será em sistema de rodízio com metade das turmas em sala de aula a cada semana e a Natália Pazzi tem as informações chegando agora de Brasília o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia negou nesta segunda-feira que a paralisação das votações na casa prejudique o seu mandato e afirmou que quem explode é o governo se a pauta não voltar a andar a afirmação foi dada durante uma entrevista virtual concedida ao jornal Valor Econômico Maia afirmou ainda que represar a pauta não esvazia sua presidência mas sim prejudica o país e que destravar as votações é uma questão de necessidade o presidente da Câmara lembrou ainda que algumas medidas provisórias podem perder a validade se não forem votadas nas próximas semanas Mônica Bergamo na Band News FM Hora de conversar com Mônica Bergamo o assunto de hoje são as eleições nos Estados Unidos mas principalmente as suas repercussões e as torcidas obviamente dentro do governo brasileiro e aí Mônica bom dia Oi Megali bom dia bom dia a todos pois é o governo Jair Bolsonaro voltou a acreditar e obviamente a torcer pela vitória de Donald Trump nos Estados Unidos principalmente pela pouca diferença que as pesquisas aqui nessa reta final estão mostrando na intenção de votos dos eleitores que mostram quer dizer que a diferença as pesquisas que estão mostrando essa pequena diferença na intenção de votos dos eleitores em Biden e em Trump em Estados aqueles Estados chamados pêndulo em especial Pensilvânia Ohio Flórida um resultado apertado que pode ainda virar o jogo a favor do Trump mesmo que o Biden tenha uma ampla vitória no voto popular no conjunto do país né Megali agora essa fervorosa esperança torcida não impede que ministros mais pragmáticos já raciocinem em relação ao que pode ocorrer com o governo Bolsonaro se Joe Biden em uma incelereição eu conversei ontem com dois ministros muito próximos do presidente Jair Bolsonaro Megali que lidam com questões concretas de governo e primeira constatação e óbvia é a de que o governo vai passar por um isolamento internacional né a gente sabe que o chanceler Ernesto Araújo já disse que o Brasil gosta de ser um páreo internacional nacional né mas não abre mão de suas questões ideológicas mas o fato é que hoje com o senhor Trump o Brasil nas palavras desse ministro que me fez essa análise acaba se alinhando a 30% do mundo vamos dizer porque o Brasil os americanos tem um peso tão grande né que estando junto com o Brasil o Brasil mesmo que seja um único país o peso americano é tão grande que acaba nos configurando um isolamento agora sem os Estados Unidos o Brasil realmente vai acabar se alinhando apenas aos páreas ficaria sem uma companhia relevante em organismos internacionais para várias políticas em especial a do clima e outro ministro que segundo esses dois colegas vai acabar ficando sob uma pressão talvez até irresistível é o ministro do meio ambiente Ricardo Salles que tem sido muito questionado no mundo todo mas que com a vitória de Biden passaria a sofrer uma pressão maior mais intensa Megali sendo que Joe Biden já citou a questão do meio ambiente explicitamente em um debate com Donald Trump diz que poderia dar 20 bilhões ao Brasil para ajudar na preservação da Amazônia ou se aqui não tivesse jeito poderia o país o Brasil sofrer retaliações econômicas então a gente vê que a gente sabe pelo histórico que é mais fácil fazer as retaliações do que desembolsar o dinheiro então o presidente sofreria muitas pressões em especial nessas duas áreas mas o fato é que hoje o governo acorda aí com esperança de que Trump possa se manter no poder né Gali e Mônica um beijo um beijo pra você até amanhã até amanhã 9 horas 31 minutos 9 horas 31 minutos e o Amazonas vacina apenas 13,5% do público alvo contra o sarampo na faixa etária de 20 a 49 anos os dados são do Ministério da Saúde e ao todo aproximadamente 213 mil pessoas foram imunizadas em 2018 o estado viveu vai lembrar aquele surto de sarampo com mais de 9 mil casos pra falar sobre este assunto está ao telefone a Isabel Hernandes que é chefe da divisão de imunização da Secretaria Municipal de Saúde em Manaus a quem a gente cumprimenta seja muito bem-vindo a nossa programação bom dia bom dia a você e a todos os ouvintes esses dados são referentes a todos os municípios do estado cada cidade é responsável pela vacinação como é que está a situação de Manaus eu posso responder por Manaus porque nós estamos falando com a coordenadora de Manaus qual é a realidade aqui da capital então a gente diz que esses dados também conferem a estado de Manaus a cidade município de Manaus onde nós vacinamos 89 mil 124 pessoas até o momento de um universo de um milhão sim e o que que pode justificar aí essa baixa adesão dos jovens e adultos a essa vacinação a pandemia no caso eu não diria que a pandemia eu diria que esse público de 20 a 49 anos busca muito pouco a vacinação nas unidades de saúde nós fizemos várias ações fora das unidades de saúde onde a gente consegue vacinar um pouco mas a gente não pode fazer todos os dias entendi no caso das crianças isso se repetiu ou os pais levaram as crianças para vacinar no período em que a vacina estava disponível para as crianças olha essa vacinação que você está falando ela é específica de adultos vacinação de crianças é outra situação outra campanha que também se encontra do mesmo jeito os pais estão levando muito pouco na unidade para vacinar entendi a gente viu inclusive algumas informações notícias falsas as chamadas fake news sobre essa onda em relação às vacinas isso pode ter prejudicado de alguma forma também a campanha de imunização aqui em Manaus olha eu não acredito que seja só os fake news não essa baixa de cobertura vacinal principalmente para as crianças a gente vem acompanhando desde 2016 é lógico que no ano de pandemia intensificou um pouco mais mas assim vem de 2016 para cá o que a gente nota que não é só fake news mas é simplesmente porque os pais não veem mais as doenças então eles acham que está tudo bem aí quando acontece um caso de uma doença aí lota as unidades de saúde sim foi o caso do grande número de pessoas infectadas pelo sarampo e muitas não estavam imunizadas tanto que tivemos aquele número explosivo de pessoas com a doença isso o sarampo voltou no Brasil principalmente o nosso município aqui em 2018 a gente viu uma explosão de casos por falta de vacinação e as pessoas têm que entender que elas precisam estar vacinadas para evitar a doença não adianta ter a doença e querer vacinar porque a vacina demora de 10 a 15 dias para fazer uma prevenção Entendi A campanha ainda está em andamento foi prorrogada se as pessoas que estão acompanhando a programação querem se imunizar como é que faz? A campanha foi prorrogada tanto para adulto como para criança criança não é só sarampo são todas as vacinas inclusive da poliomielite de 1 a 4 anos todas elas foram prorrogadas até o dia 30 de novembro dia 30 de novembro nas unidades básicas de saúde as pessoas podem ir para se vacinar o horário de funcionamento é o horário de funcionamento de cada unidade então a gente disponibiliza esses horários na internet no site da censa.manau por quê? porque a pessoa pode ir lá pesquisar como é a unidade mais próxima da sua casa para procurar Perfeito a gente conversou com a chefe da divisão de imunização da Secretaria Municipal de Saúde Isabel Hernandes a quem a gente agradece pelos esclarecimentos e fica aí o convite para toda a sociedade ir se imunizar contra a doença do sarampo muito obrigado um ótimo dia obrigada 9 horas 36 minutos e hoje é o dia da instituição do direito ao voto da mulher o gênero ainda luta por igualdade na política amazonense é um tema muito importante os detalhes você confere na reportagem de Beatriz Silveira depois de anos de lutas e reivindicações em 3 de novembro de 1930 o direito ao voto das mulheres é instituído no Brasil pelo então presidente Getúlio Vargas quando instituído o voto ainda era cheio de restrições apenas mulheres casadas e com autorização do marido solteiras com renda própria ou viúvas podiam votar tornando-se de fato amplo e irrestrito só em 1934 a primeira mulher com o cargo de senadora do Brasil foi Eunice Miquiles eleita do Amazonas diante de toda a trajetória política em 2010 o país elege a primeira mulher a assumir a presidência da república Dilma Rousseff do partido dos trabalhadores o PT a dirigente do movimento estudantil em frente Isis Maria explica a importância da representatividade feminina nas eleições Ter a mulher no espaço político é de uma grande importância para que nossos direitos continuem sendo respeitados não sejam excluídos construa pontes para que outros direitos nossos sejam reconhecidos pelo quarto ano eleitoral consecutivo as mulheres são maioria do eleitorado amazonense de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral o TSE dos mais de 2,5 milhões de eleitores aptos a votar em 2020 no Amazonas mais da metade contabilizando 51% são do sexo feminino e os homens representam 48,7% do eleitorado a socióloga e pesquisadora de gênero e políticas públicas para as mulheres Valéria Marques explica que a luta por direitos ainda é uma pauta atual hoje nós podemos ver muito mais aberto infelizmente nós não temos ainda 50% do cargo eleitoral dentro das bancadas da bancada política nós temos 30% apenas dentro dos partidos as mulheres podem ocupar infelizmente apesar dos avanços a luta das mulheres por igualdade de direitos na política ainda é necessária e se reflete nos espaços de poder já que os homens ainda ocupam a maioria absoluta dos cargos eles representam quase 53% de todo o eleitorado brasileiro mas ainda assim são a minoria nos cargos eletivos somos a Band News FM acreditamos que ouvinte bem informado é um cidadão mais responsável um contribuinte mais consciente um consumidor mais exigente e é um releitor mais bem preparado como a gente complementar e manter a geração de emprego em Manaus é problema da prefeitura sim o destino da zona franca a curto e médio espaço de tempo não há como colocar outras alternativas econômicas para gerar emprego e renda de qualidade como o modelo faz então manter o polo zona franca é estratégico para nós fundamental também é a nossa capacidade de gerar emprego porque isso vai trazer sustentabilidade para todos nós e principalmente para as famílias votos votos romero 30 notícias do amazonas saúde os hospitais 28 de agosto platão araújo e joão lúcio implantaram um novo turno para as cirurgias ortopédicas eletivas que agora podem ser feitas também no período noturno e nos finais de semana a meta da secretaria da saúde é realizar em 30 dias cerca de 180 procedimentos além dos que já eram feitos os pacientes que aguardam procedimentos vasculares e de vias biliares também serão beneficiados cuidado cidadão a policlínica Gilberto Mestrinho na capital será a porta de entrada dos pacientes que chegam do interior encaminhados pelo sistema de regulação pelo menos 19 especialidades fazem parte da nova carta de serviços a medida vale a partir do dia 26 de novembro infraestrutura o governo investe em obras de pavimentação e recuperação do sistema viário de Canutama Pauini e Boca do Acre gerando novos empregos na calha do puros governo do estado trabalhando sério a gente muda o Amazonas vote nos candidatos do partido verde Merica do Viver Melhor 43 789 Osis Borges 43 022 Sullivan Souza 43 017 Tiago Alfaia 43 235 Tio Vicente 43 999 Vicente Lima 43 001 e Pastor Sampaio 43 339 Agora em Manaus 9 horas 42 minutos 18 minutos para as 10 da manhã último bloco do Band News Manaus e a gente segue te atualizando com as principais notícias do dia 515 motoristas são autuados no feriado prolongado durante fiscalizações do núcleo especializado em operações de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas o Detran Entre a sexta-feira e ontem quase 40 condutores foram multados nas barreiras por dirigirem sob efeito de álcool Houve ainda os registros de quase 90 remoções de veículos entre carros e motocicletas por diversas irregularidades o Detran informa que houve apenas um registro de acidente nas rodovias estaduais que ocorreu na estrada de Itapiranga não houve mortes o auxílio do programa Nossa Merenda é ampliado para todos os alunos da Rede Municipal de Ensino em Manaus a medida é válida até o fim do ano e está publicada no Diário Oficial do Município o valor de 50 reais deve beneficiar mais de 240 mil alunos da Rede Municipal de Ensino que obedecem o calendário escolar em regime especial de aulas não presenciais com atividades remotas a capital de Rondônia Porto Velho concentra quase 86% dos casos ativos de coronavírus na comparação com todo o estado são mais de 4.700 pessoas ainda em tratamento na capital enquanto que no estado são mais de 5.500 os dados são da Secretaria Estadual de Saúde e seguem disponíveis no painel de acompanhamento da Covid o levantamento da secretaria ainda cita que entre as comorbidades mais comuns em Porto Velho estão problemas cardíacos respiratórios renais e diabéticos e quem for infectado pelo coronavírus a partir de agora não poderá votar nas eleições municipais deste ano a determinação faz parte do plano de segurança sanitária do Tribunal Superior Eleitoral e traz a medida de orientação e traz essa mesma orientação melhor dizendo aos mesários de acordo com o documento quem contrair a doença 14 dias antes do pleito que começou a contar neste domingo não pode comparecer às urnas segundo o tribunal a medida se faz necessária para impedir a propagação do vírus importante a medida então quem contrair quem foi infectado com o coronavírus a partir de agora não poderá votar nas eleições municipais deste ano 9 horas 45 minutos rapidamente uma informação do trânsito do ouvinte final telefone aliás 9412 é o Pedro ele está falando que o trânsito no distrito está um caos na bola em frente a Tectoy próximo ao Elisa Miranda só tem uma pista para dois sentidos e não tem nenhum agente de trânsito para controlar esse caos que está ali no trânsito do distrito em especial na avenida Buriti desde cedo a gente vem falando dessa questão para quem está saindo da rotatória do Armando Mendes enfrenta bastante dificuldade a dica é você seguir direto pela Autaz Berim pegar lá na frente a avenida Guaruba Solimões e na sequência 319 para fugir desse trânsito intenso Buemba Buemba com José Simão José Simão Presidente a cuerda galera amada todo mundo para fora da cama porque a eleição está chegando e está cada vez mais difícil escolher candidato que delícia temos um direto de juiz de fora é o seguinte ô Megale os super heróis nos protegem ontem nós tocamos o super nóis o herói da periferia e hoje direto de juiz de fora Runnerson Ranger Verde como é que é? Runnerson Ranger Verde esse merecia até um berçário não merecia não? dos Power Rangers vamos lá? é o Ranger Verde vamos ouvir é hora de morfar todo mundo sabe que um super herói preserva sua identidade e não revela hipótese nenhuma por vários motivos mas eu estou aqui hoje por um motivo maior o cabelo não mexeu ele está tirando o capacete eu sou o Runnerson Ranger Verde e conto com o seu voto para juntos podermos lutar pela nossa cidade e ser o bem mais precioso que é o cidadão desforando no dia 15 de novembro não esqueça vote 70-0-0-7 é hora de votar ele faz o ele é o verdinho dos Power Rangers ele está com a fantasia ele está com a fantasia do Power do Ranger Verde e o partido é Avante Avante Runnerson e ele tira a máscara com uma seriedade com uma solenidade é um momento histórico claro revela a identidade né isso é muito sério isso é um momento e ele mexe naquele topete que olha que beleza é um momento chave super herói né Carla super super a gente pode break it break it break it já para a caixinha de cloroquina vai já para a caixinha de cloroquina não soltar que isso até amanhã na presidente até amanhã na minha gente eu não vou comprar vacina 9 horas 49 minutos em instantes tem informações do esporte uma dica de show de teatro de livro de filme no cinema ou em casa uma balada certa um restaurante para não errar é isso na Band News FM diversão e arte comida e cultura tem sempre espaço para todas as idades e para todos os gostos o que há de novo o que há de interessante é o que há na Band News FM notícias do Amazonas saúde os hospitais 28 de agosto Platão Araújo e João Lúcio implantaram um novo turno para as cirurgias ortopédicas eletivas que agora podem ser feitas também no período noturno e nos finais de semana a meta da Secretaria da Saúde é realizar em 30 dias cerca de 180 procedimentos além dos que já eram feitos os pacientes que aguardam procedimentos vasculares e de vias biliares também serão beneficiados cuidado cidadão a Policlínica Gilberto Mestrinho na capital será a porta de entrada dos pacientes que chegam do interior encaminhados pelo sistema de regulação pelo menos 19 especialidades fazem parte da nova carta de serviços a medida vale a partir do dia 26 de novembro o governo investe em obras de pavimentação e recuperação do sistema viário de Canutama Pauini e Boca do Acre gerando novos empregos na Calha do Purus governo do estado trabalhando sério a gente muda o Amazonas atenção Manaus o cuidado não pode parar hoje é terça 3 de novembro nesse período de pandemia serviços públicos municipais seguem com atendimento presencial suspenso mas você pode contar com a ouvidoria municipal para denúncias sugestões ou informações o número para ligação e WhatsApp é o 0800-777-9779 se preferir mande e-mail para ouvidoria.semcom arroba pmm.am.gov.br como o cuidado não pode parar serviços municipais como pagamentos de tributos podem ser feitos pela internet é o caso do Refis Municipal o programa de recuperação fiscal da Prefeitura dá desconto em juros e multas para quem tem débitos de IPTU ISS e Alvará por exemplo acesse o portal manausatende.manaus.am.gov.br resolva tudo online e fique protegido e em dia com a cidade Prefeitura de Manaus Band News FM Esportes 9h51 vamos falar do esporte agora para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM você que está sintonizado desde cedo começando pelo futebol feminino lembrando que nós não temos mais tem um representante na Série A porque estamos na semifinal do brasileiro Série A feminino semifinal entre Palmeiras e Corinthians São Paulo e o Havaí Kinderman estão na disputa para quem vai ser o grande campeão porém na Série A2 que é a Série B do campeonato brasileiro feminino nós treinamos no próximo dia 7 o 3B jogando contra o São Francisco da Bahia o 3B que é líder do grupo grupo B portanto com a mesma pontuação do Real Arequemes tem 3 jogos 3 vitórias está fazendo uma campanha ótima agora vamos aguardar o próximo jogo porque o 3B venceu no último sábado dia 31 por 2 a 0 o Fortaleza e se mantém na primeira colocação agora falando sobre a Série C do campeonato brasileiro Manaus no próximo dia 7 que é sábado enfrenta o Ferroviário Ferroviário que está na quinta colocação com 17 pontos Manaus com 18 lembrando que no jogo passado no sábado o Manaus foi lá no Pará e empatou com o Paysandu em 1 a 1 portanto o Manaus se mantém naquela questão de não vencer fora de casa apenas aqui na Arena da Amazônia jogando em casa tem feito um bom jogo mas o grande desafio é justamente esse vencer fora de casa o que não tem acontecido vou falar agora sobre a Série D do Campeonato Brasileiro nós temos o representante que é o Fast Fast do Grupo 1 está na terceira colocação com 19 pontos mesmo a pontuação do Galvez com um ponto apenas atrás do Bragantino do Pará Fast que enfrenta o próximo sábado o Independente do Pará lembrando que na última partida teve vitória sendo Fast de 3 a 2 contra o Giparaná tem feito uma ótima campanha tanto em casa quanto fora de casa lembrando que essa última partida aconteceu na colina tem mais informações do esporte agora com ele André Coutinho quem viu Palmeiras e Luxemburgo jogar talvez não imaginava o potencial desse elenco ou não pelo contrário muita gente sabia exatamente o quanto esse time poderia render Andrei Lopes o Cebola vai entregar um time acertado competitivo ao português Abel Ferreira mais do que isso um Palmeiras vivíssimo nas três competições inclusive no Campeonato Brasileiro e parecia estar mais distante Abel pega um clube estruturado organizado a apenas sete pontos da liderança do Campeonato Nacional e com um jogo a menos um Palmeiras praticamente classificado às quartas de final da Copa do Brasil e com o caminho aberto para chegar à semifinal da Libertadores por outro lado Abel Ferreira chega com a régua lá em cima qualquer tropeço qualquer variação vão levar uma pressão muito grande para cima do português e assim é o futebol principalmente o nosso futebol brasileiro não há tempo não há paciência e a cobrança já começa hoje resta saber quanto tempo o português vai ter para entender o Palmeiras e o nosso futebol 9 horas e 55 minutos tem informações dos nossos ouvintes que tem uma rotatória ali na Avenida Torquadro Tapajós onde aconteceu uma situação bem crítica uma carreta tombou simplesmente aquelas articuladas ainda vamos ouvir aqui a mensagem do ouvinte que é o nosso telefone 8576 não sei se já noticiaram aí aqui nessa rotatória na Torquadro Tapajós próxima a Coca-Cola essa carreta tombou aqui aí obrigado pela participação do nosso ouvinte ele mostrou ainda uma imagem mandou pra gente aqui de uma carreta de fato tombou aquelas articuladas a situação é complicada o interessante é que ela não caiu no meio da pista caiu pra faixa da direita não comprometendo tanto assim o trajeto de quem circula naquela região mas é bom ficar atento porque devido a grande quantidade de veículos daqui a pouco próximo do horário de almoço se não resolverem isso logo pode complicar bastante no sentido Zona Norte e no sentido oposto atenção Instituto Municipal de Mobilidade Urbana Avenida Torquadro Tapajós uma carreta tombada próximo a Ambev bem naquela rotatória portanto condutou atenção também que circula nessa região tem outra ocorrência na saída da Avenida Jacira Reis bem na rotatória ali da Praça das Letras pra quem vai pegar a Avenida Teumaro Pinto da Costa Bande News informa com Camila Hirsch e Renata Veneri Camila é interessante né as pessoas se surpreendem quando elas ouvem da gente que elas podem ficar melhores do que já foram no passado elas não acreditam que elas possam evoluir então não é incomum que alguém chegue e fale puxa vida quando eu tinha vinte e poucos anos eu perdia peso muito fácil ou eu ganhava peso muito facilmente tinha mais habilidade não tinha preguiça me sentia mais disposto disposta a me exercitar e tal e de repente isso tudo morreu pra sempre não vou mais conseguir e quando a gente conversa explica que principalmente quem teve um passado esportivo um relacionamento com atividade física pode sim relembrar aquilo tudo e não ser como era antes mas dá sim pra evoluir e dá pra evoluir a ponto de ficar melhor do que já esteve no passado né vamos falar um pouquinho sobre isso é uma coisa muito engraçada com atividade física porque as pessoas tendem a achar que elas já passaram da melhor fase delas essa coisa do peso é muito comum as pessoas escutarem ah eu já fui mais magra aí tem a menopausa aí tem o cara que trabalha e que tem a família agora então não tem mais tempo tem uma barriguinha tem o cabelo branco que aparece mas uma coisa muito interessante que eu gosto de falar pras pessoas a não ser que ela já tenha sido um atleta profissional uma pessoa que realmente treinou muito às vezes ela pode se deparar com um pouco uma queda de performance mas se não o que que a gente consegue a gente consegue melhorar muito a pessoa porque você consegue trabalhar coisas que elas nunca trabalharam então você imagina uma pessoa que nunca treinou coordenação nunca treinou equilíbrio nunca treinou agilidade ou nunca treinou força nunca treinou um arremesso e aí ela vai treinar não importa se ela tem 40, 45, 50 anos ou 30 se ela nunca fez aquilo a chance dela melhorar e dela evoluir é muito grande então a gente tem que parar de ficar preso a padrões a passados e a gente sempre evolui quando a gente treina principalmente se é alguma coisa que você nunca desenvolveu tanto com o seu corpo e na sua vida tem alguma dúvida? manda aqui que a gente vai te ajudar informa arroba bandnewsfm.com.br nas redes sociais arroba rvenere e arroba camila underline aquele risquinho embaixo rirsch h-i-r-s-c-h 9 horas e 59 minutos agradecendo a todos que interagiram ao longo de toda a nossa programação agradecer pelas mensagens tanto no nosso whatsapp quanto na internet através da nossa live da nossa transmissão obrigado pela paciência e quem acompanhou também no rádio em casa em qualquer lugar mas quer ficar muito bem informado é aqui na frequência 93.7 você sempre interage conosco pode continuar inclusive ao longo de todo o dia pelo 99351 9370 99351 9370 ainda falando sobre o trânsito a avenida Altaz Mirim nesse momento para quem está saindo do São José do Zumbi pegando direto no sentido da rotatória do produtor o trânsito é intenso inclusive em frente ao shopping grande circular e vem até próximo da rotatória do São José é uma região que deve ser evitada quem segue direto pela avenida Cosme Ferreira enfrenta problemas passando do estádio Carlos Amite até a chegada da rotatória do Coroado hoje parece que é o dia do trânsito hoje está muito complicado em vários pontos e aparece uma ocorrência na avenida das Torres ali próximo de uma igreja adventista você ouviu Band News Manaus agora Band News Station direto de Nova York Eduardo Barão e aqui nos estúdios da Band News FM Carla Bigato Band News Station etima d Up e e e e Obrigado.